Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales Leandro aqui do canal Vou Descobrir e hoje eu vim aqui para mais um vídeo de análise de canal aí um canal favorito aí que eu tenho certeza que vocês gostam bastante e se não gostam vão conhecer hoje esse canal aqui mas antes eu quero te falar rapidinho sobre o meu canal pessoal, aqui eu faço, além de análise de canais eu ensino vocês a criar canal, a melhorar, a monetizar a trabalhar com outras redes sociais e ganhar dinheiro com isso no finalzinho desse vídeo, então, depois da análise eu vou falar para vocês aí como funciona aqui dentro do meu canal e onde você encontra tudo isso, beleza? Então, bora agora já ver quem é o escolhido de hoje para essa análise, bora lá! Emily Vick, isso mesmo pessoal ela é muito famosa em kawaii, tiktok e aqui no YouTube não é diferente eu estou vendo aqui que ela está com 7.340.000 inscritos no YouTube 307 vídeos postados e ela foi com certeza aí dica de inscrito pessoal, fico muito feliz em analisar o canal dela e claro, já deixa aqui nos comentários o canal que você quer ver por aqui combinado? Então bora lá, vamos analisar esse canal aqui pessoal, eu estou vendo aqui que ela teve até agora 3.123.000.000 de visualização que é muita visualização eu estou vendo também que ela posta poucos vídeos longos se você reparar aqui, ela postou cerca de 4 a 5 vídeos no máximo no último mês o que ela posta realmente mais são os vídeos curtos, né? então aí nós temos que fazer um cálculo bem diferente o vídeo mais famoso longo dela é esse aqui de um ano atrás com 4 milhões e 200 mil e se vocês repararem aqui nos últimos vídeos longos dela dá cerca aí de 2 a 3 milhões aí no último mês de visualizações, né? só que tem, claro, as visualizações dos vídeos mais antigos então nós temos que fazer um cálculo um pouco diferente para quem está acostumado com os cálculos que eu faço aqui dentro do canal por quê? como ela posta muitos vídeos longos eu tenho que considerar as duas coisas quando a pessoa posta poucos vídeos curtos, que são shorts eu faço tudo como vídeo longo mas esse aqui é o contrário e eu vou considerar também os vídeos longos que ela faz mas eu vou acrescentar principalmente os vídeos curtos porque o valor de pagamento é diferente então vamos lá ela teve aí 284 milhões de visualizações no YouTube no último mês um total de 550 mil inscritos no último mês, pessoal em um único mês isso mesmo, você não ouviu errado mais de meio milhão de inscritos no mês Entenderam? Bastante, né? Então bora jogar esse número na calculadora primeiro O que eu vou fazer, pessoal? Tá vendo que é quase 285 milhões? Eu vou considerar que 5 milhões são de vídeos longos e os 280 milhões são de vídeos curtos por quê? O valor é diferente Então vamos lá, ó 280 deixa eu ver se tá certo falta mais 3 zeros 280 milhões de visualizações com vídeos curtos primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quanto o YouTube paga por vídeos curtos por shorts, né? Pessoal, primeira coisa divide por mil sempre o YouTube paga a cada mil tá? Ele sempre paga a cada mil visualizações um certo valor Eu vou aqui, então, abrir o meu estúdio vou mostrar pra vocês dentro do meu estúdio quanto o YouTube tá pagando O do shorts é fácil porque o do shorts é fixo ele paga o mesmo valor pra todo mundo dentro do YouTube tá? Então eu vou vir aqui em receita descer um pouquinho tá aqui, ó shorts receita por mil do shorts oi, 2 centavos 2 centavos de dólar tá? Lembrando que o YouTube só paga em dólar qualquer lugar do mundo vai receber qualquer pessoa recebe em dólar americano dentro do aplicativo lá do banco você converte faz o câmbio pra moeda que você quiser então 2 centavos de dólar tá? Então vamos lá vamos voltar aqui vezes 0.02 né? centavos de dólar vai dar algo em torno de 5.600 dólares apenas com os vídeos curtos anota esse valor aí que daqui a pouco a gente vai somar os dos vídeos longos também vou apagar aqui 5.600 certo? apaguei 5 milhões então mais ou menos a gente tá calculando aí que ela teve de vídeos longos né? o YouTube paga então, ó por vídeos longos vamos voltar aqui algo em torno aí de 0.88 centavos tá? então ele paga bem mais pelos vídeos longos 0.88 centavos de dólar bora voltar aqui mesma continha divide por mil multiplica por 0.88 que vai dar algo em torno de 4.400 repara pessoal que 5 milhões de vídeos longos já deu quase a mesma coisa do que 280 milhões de vídeos curtos só que vídeos curtos é bem mais fácil de você conseguir visualização vou somar os dois coincidentemente vai dar um valor bem redondo né? somando os dois aqui vai dar aí algo em torno de 10 mil vídeos longos mais vídeos curtos em torno de 10 mil dólares com o YouTube apenas com as visualizações do YouTube o dólar hoje tá valendo 4.91 então vezes 4.91 deu algo em torno aí de 49.100 tá? lembrando que isso aqui é o valor bruto todos pagamos impostos tem que tirar pessoal imposto de renda IOF conversão de câmbio taxa pra sacar inclusive uma taxa retida nos Estados Unidos vai dar tudo junto aí algo em torno de 30 a 35% do que ela faturar com o YouTube tirando então o máximo que é 35 então 0.65 tirei né 35 sobrou 65% multiplicando por 0.65 dá a resposta e dá o resultado sem os impostos então sobrou aí 31.915 reais apenas com as visualizações dentro do YouTube espero que você tenha gostado pessoal se você tem uma dica pra mim é só deixar aqui nos comentários né? claro gostei muito de fazer esse vídeo pra vocês e muito obrigado pessoal agora que o vídeo tá acabando não esquece já deixa aquele like pra ajudar a divulgar bastante esse vídeo não esquece de se inscrever agora aqui no canal tá? se inscreve pra você não perder nada e eu vou te mostrar como funciona aqui o meu canal onde você encontra todas essas dicas que vão te ajudar a ganhar um dinheiro com a internet tá pessoal? no começo é um pouco difícil mas não pode desistir combinado? então vamos lá eu vou mostrar pra vocês ó tem vários lugares que vocês podem encontrar esses vídeos aqui no meu canal o primeiro deles é o shorts tá? então você pode vir aqui ó na aba shorts e todos os shorts que eu postei até o momento são de dicas tanto do youtube quanto de outras redes sociais que eu falo como funcionam as monetizações como faz pra monetizar canal essas coisas então tem muita dica boa aqui o que pode o que não pode dentro de cada plataforma tem várias dicas todas são curtas rápidas vale muito a pena você assistir todas ó tem bastante elas são todas rápidas todas com menos de um minuto então compensa você já assistir os shorts agora se você quer uma coisa mais detalhada explicando passo a passo eu tenho aqui uma playlist que é direcionada pra isso ó você vai vindo aqui nas minhas playlists você vai procurar por essa aqui ó é guia para novos youtubers vou procurar junto com vocês aqui deixa eu ver um pouquinho último vídeo adicionado ó essa aqui ó guia para novos youtubers essa tá com a capa azul aqui tá vendo ó azul clica aqui ver playlist completa aqui ó por enquanto tá com 49 vídeos tá mas eu vivo atualizando ela os vídeos que estão aqui são todos longos e explicam aí passo a passo de várias coisas que você pode fazer tanto no youtube quanto em outras redes sociais tá aqui eu acho que não nessa aqui principalmente youtube tem outra playlist ali que é focada em outras redes sociais essa aqui é só de youtube então aqui eu tenho como eu monetizei rápido meu canal né esse vídeo aqui da capa esse aqui de 25 dias ó eu monetizei isso mesmo monetizei meu canal em 25 dias aqui eu conto como eu fiz isso o banco que eu uso pra sacar e que eu indico né como você faz pra criar a conta no google sense pra colocar uma música aqui ó esse primeiro vídeo pra colocar uma música sem tomar direitos autorais então aqui tem muita dica falo sobre shorts falo quanto eu tô ganhando ó tá vendo tem vários vídeos que eu mostro dentro do meu canal quanto eu recebo pelas visualizações então tem muita coisa legal aqui dentro tudo que envolve youtube então eu vou postando aqui dicas novidades notícias fica bem legal esse espaço aqui pra vocês estudarem é gratuito não paga nada corre aqui então se você quer ganhar dinheiro com youtube corre lá e assiste aqui e já claro de novo se inscreve pessoal se inscreve porque eu vou postando tudo aqui tanto de youtube quanto de outras redes sociais plataformas pra vocês ganharem dinheiro aí vou dando dicas do que vocês tem que fazer e toda vez que sai uma novidade em alguma delas eu também vou contando aqui combinado? então espero que você tenha gostado desse vídeo não esquece de deixar aquele like que ajuda muito a divulgar e até o próximo pessoal tem dica aqui no finalzinho no finalzinho agora os últimos 20 segundos 3 dicas de vídeos pra vocês assistirem mais um beleza? até o próximo tchau